Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Hoje chegou isso aqui pra mim e vamos abrir juntos. E você já sabe o que é porque provavelmente está aí na legenda, mas vamos abrir e ver se é bom mesmo, se funciona, como que é, como que veio. Roda a vinheta! Olha, pessoal, está embaladinho, acabou de chegar, hoje é quinta-feira, dia 1 de julho, e eu vou abrir pra vocês, vamos abrir juntos. Lembrando que eu comprei na Shopee, eu paguei R$65, estava por R$75, eu consegui um desconto com o cupom que eu tinha e consegui o desconto no frete, então ficou R$65, e eu tinha algumas moedas, por isso que eu consegui esse desconto de R$10. Vamos, eu vou rasgar aqui pra abrir. Deixa eu tentar colocar mais alto assim pra vocês verem. Está super embalado, super embalado. Ó, já consigo ver aqui o produto. Está super embalado, isso eu não tenho que reclamar. Está bem embaladinho. Gente! Olha isso! Ó, como que está super embalado. Olha aqui o tanto de fita que tem aqui, ó. Eu vou até rasgar pra ver se tem alguma coisa dentro. Acho que não tem, não. Olha aqui, pessoal, pra vocês verem. Bem embaladinho, ó. E vamos testar juntos. Bom, eu não tinha, como vocês viram, estava no saquinho. E eu estou abrindo agora com vocês. Eu não tinha aberto ainda. E foi barato, hein, gente? Foi a mais em conta que eu achei lá no Shopee. Vem aquelas bolinhas gostosas que tiram o nervoso lá. Hum, que delícia. Vou rasgar aqui. Se eu não me engano, ela... Depois eu vou ler certinho pra vocês, mas parece que tem 2,4 metros. Eu não tenho certeza, mas aqui deve estar escrito. Ó, pessoal. Veio bem embaladinho, como vocês podem ver, com plástico bolha. Agora vamos ver a ring light. Já quebra tudo. Ó, pessoal. Ela é bem grandona mesmo. Ela é bem diferente daquela de mesa. Ela é... Tem a cor... Não fala, não tem um... Sobre ela aqui, o tamanho, as cores. Mas eu vou estar tentando achar pra vocês depois e vou marcar certinho pra mim falar pra vocês o tamanho dela, as cores que tem. Mas na hora que eu desistar, vocês vão ver. Então... Veio esse daqui que eu não sei o que que é. Vamos... Agora eu vou tentar montar junto com vocês pra gente ver como funciona. Parece que você pega esse daqui e coloca aqui. Será que é isso? Essa chavinha é pra você regular essa parte de baixo. Aí você pode... Ó, ela vai soltar lá e sobe. Soltar aqui, ó. Sobe. Sobe por aqui, que eu tava tentando subir por baixo e não tava dando lá. É que é pra fechar ela. Ó, e fecha por aqui. Aí você pode deixar assim. Pode deixar assim. Aí vai... Então ela vai fechar agora. E pra fechar ela tem que estar com o parafusinho ali. Aí aqui, essa daqui. Esse aqui, ó. Pra regular isso aqui, ó. Pra regular essa de cima. Ó, você pode subir vários tamanhos. Tem duas opções. Você pode abrir também essa pra puxar... Esse aqui, ó. Ó. Fechando o último aqui. Aí fecha a chavinha. Já descobri. Você fecha esse daqui aqui. Esse aqui, você fecha aqui. Pessoal, tô tentando entender essa parte aqui que eu não tô entendendo. Foi por dentro. Eu tentei. Pessoal, vou mostrar mais de perto pra vocês. Aqui você coloca o celular, né? E aqui vem o encaixe. Você encaixa aqui. Você encaixa esse daqui nesse. Essa bolinha você encaixa aqui. Esse daqui já veio certinho, montadinho. Aí só precisou encaixar esse aqui. É esse aqui e esse aqui. E aqui tem um regulador. Esse regulador pra apertar o LED, né? Essa chavinha aperta o LED. Essa outra chavinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Essa outra chavinha aqui. É pra você diminuir e aumentar essa primeira. E essa segunda aqui. Pra você poder aumentar a segunda. E aqui, ó. Pra você poder aumentar o pezinho. Você pode diminuir o pezinho. Ou deixar ele mais baixo, mais alto. E você mexe por cima. Você vai aumentando por cima e não por baixo. Que não dá certo. Aqui vem o controle, né? Aí tem o desligar ao menos. Mudar de cor. E o mais aqui. Vamos ligar. Ó, você liga. Vamos mudar de cor. Ó, tem um amarelo. Laranjado. São quatro cores. Duas, três, quatro. Aí volta. Na verdade, eu acho que são mais de quatro. Mas de várias tonalidades, né? Amarelo e o branco. Por exemplo, esse daqui. Esse tom. A gente vai diminuir. Diminuir, diminuir. Diminuir. Agora vai aumentar. Ó, pessoal. Aqui eu encaixei o celular. Ele tá bem firme. Não tem perigo de cair. Ó. Aqui atrás. Como ele é. Pessoal, esse foi o vídeo. Como vocês viram, ele veio certinho. Veio, você deu um defeito. Eu super recomendo pelo preço que eu paguei. Eu comprei na Shopee, como eu disse. E eu paguei apenas R$65,00. Então, foi muito em conta. Aqui na minha cidade tá mais de R$100,00 pra você comprar uma dessa. Então, pelo preço que eu paguei. E eu super recomendo. Agora eu tenho dois, né? Tem o esse que eu tô utilizando. Que não é bem um tripé. Eu vou estar mostrando pra vocês no final do vídeo. E agora eu tenho esse. Que agora eu vou gravar com esse. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva. Eu sempre trago. Testando aqui produtinhos. Mostrando produtinhos que eu compro na Shopee. Então, deixa aí o que você quer ver aqui no canal. Vai lá no meu Instagram. Beijos e cases. Até a próxima. Tchau. Pessoal, como prometido. Esse é o tripé que eu uso. Esse aqui foi o meu pai que fez. Eu comprei esse daqui na Shopee. Esse gatinho. Eu já tinha um. Aí estragou. Aí eu comprei outro na Shopee. É super baratinho. Esse gatinhozinho de colocar celular. Aí meu pai me improvisou, né? Pra mim poder usar dessa forma. E usar dessa forma. Ele, na verdade, era um equipamento. Quem aí na parte de edificações ou manja de construção vai saber de medir metros de ambiente. Mais ou menos isso. Eu não sei o nome exatamente. Aí ele tem também aqui, ó. Ele aumenta, diminui, normal. Ó. Ele é um tripé, mas não é um tripé pra câmera. É um tripé pra fazer medição. Aí aqui também diminui. Tem os gatilhezinhos. Então é esse daqui que eu utilizava. Meu pai não usava mais. Eu peguei pra mim. Então o que eu digo pra vocês. Não importa como. Apenas comecem. Comecem de qualquer forma. Eu comecei com esse daqui. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.